A CIDADE NO BRASIL 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 Oh, eu fui desmascarado, mas tenho a melhor das intenções. Sou um homem honesto e creio que todos devem viver juntos em harmonia. Só isso. Olá, Eivor. Ele também te atraiu com a promessa de uma caçada? Ele... Sim, uma caça-urso. Nosso único propósito aqui é esse. Caçar, eu juro. Tem uma caverna no topo da colina. É bem propícia para uma toca. Se a fera é enorme, como Alphgar alega, vamos precisar de três pessoas para abatê-la. Eu topo. Um novo casaco de pele. Que tal? Há feras de toda espécie na floresta. Se não for o urso, nós encontraremos outra digna de nosso jantar. Tenho o direito divino sobre as minhas terras. Deus proverá. Não se preocupe. Estamos na soleira da toca de uma fera. Disso não há dúvida. Isso não é um novo. É um novo. Isso não é um novo. Alphgar. Alphgar. Vivo. Venham aqui. Isso é... É fumaça. Oh, meu Deus! As minhas terras estão queimando! Logo virarão um mar de fogo. Eivor, você é muito hábil e eu não vou dizer a você o que fazer, mas, por favor, por Deus, me ajude! Eu estou do seu lado. Uma cambada de mersos fracotes não me amedronta. Meu povo está fugindo! Os guardas daqui são atentos. Os guardas daqui são atentos. Os guardas daqui são atentos. Não me remputando. Comoipe do rosto? Eu cheguei ando! Espalhe! Meta já é nova. Toma essa! Não consegui morrer. Vou ter que desligar mais também. Você vai sofrer, Mércio, os canalhas! Os homens que queriam queimá-lo morreram. Vamos apagar os incêndios. Vamos! Gordas e Mércio, em poder! Que estrago. Um mar de cinzas. Obrigado, Eivor, por fazer o que podia. Você é um homem de posses, Alphgar. Vai se reerguer. Sem dúvida. Mas pensar na trabalheira me desanima. Senhor que estás no céu! O urso voltou! A Assembleia começará em breve. Vou voltar a Lincoln para acompanhar o resultado. Suma, seu animal! Suma! Você não vai mais me jogar! Alphgar, cuidado! 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 Cuidado!